Número 7, a velocidade da luz amarela do sódio em um líquido é de 1,92 vezes 10 na 8 metros por segundo Qual é o índice de refração do líquido para essa luz? Super simples, vamos lembrar que o índice de refração é definido como C sobre V Como eu quero, eu quero índice de refração mesmo, não preciso fazer nada A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo A velocidade aqui nesse meio é 1,9 vezes 10 na 8 Aí você joga isso na calculadora e vai dar para a gente aproximadamente 1,56 Só toma cuidado aqui para você não colocar unidade, que o índice de refração não tem unidade Mas é isso, 7, super simples A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 1,5 vezes 10 na 8 metros por segundo A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 1,5 vezes 10 na 8 metros por segundo